Olá, amigos da TV Alviverde, estou de volta para mais informações da nossa gloriosa Sociedade Esportiva Palmeiras, isso mesmo. Antes de começar o vídeo, deixa seu like e ativa o seu sino, que é muito importante, né? É muito importante o seu like aí para ajudar o canal, né? Estamos aqui desde 2007 no YouTube e peço aí o seu like para ajudar o canal cada vez mais a encontrar novos palmeirenses aí que não conhecem o nosso trabalho, o nosso canal. Bom, para falar aí, eu vou começar falando do Davidson, rapaziada. Acabou de sair a notícia aí do Davidson. O staff do Davidson recebeu sondagens, né? E avalia o futuro para 2022. O atacante pode assinar já um pré-contrato com outro clube, né? O contrato do Davidson com o Palmeiras encerra no dia 30 de junho de 2022. Então, o ano que vem, né? Vai se encerrar esse contrato com o Davidson, né? E ele já pode assinar um pré-contrato com algum time. E um time turco estaria interessado no Davidson. O que vocês acham? É melhor negociar, né? É melhor negociar porque não está sendo, né? Já veio, né? Com essa fama aí que o Davidson tem. Aproveitado de vez em quando. Então, espero que seja de verdade essa proposta aí desse clube turco, né? Para o Davidson. A informação do nosso palestra. E outro jogador que está de saída, né? Muitas fontes já dizem que o Palmeiras não vai ficar com ele. É o Danilo Barbosa, né? O Danilo Barbosa que ficou no Palmeiras aí, mas ele pertence ao Nice, da França. E para ficar com o Danilo Barbosa, rapaz, o Palmeiras teria que desembolsar 42 milhões de reais. Mas é muita grana, né? 42 milhões de reais. 6,5 milhões de euros. O que vale aproximadamente a 42 milhões de reais. Então é muita grana. Então o Palmeiras não vai, né? O Palmeiras não vai fazer essa loucura de gastar toda essa grana com o Danilo Barbosa, né? Que ficou, mal jogou, né? Entrou uma vez ou outra, ajudou o Palmeiras aí no último jogo contra o Grêmio, né? Porque outros jogos, entrou sempre no finalzinho, né? Não teve uma ajuda muito grande do Danilo, né? Eu criticava bastante o Danilo, né? Porque o Abel coloca toda vez o Danilo Barbosa no jogo, né? E nesse último jogo contra o Grêmio, ele entrou bem, fez a jogada. Mas parece também que vai deixar o Palmeiras. Então eu quero que você comente aí embaixo o que você acha. Deverson tem que ficar? Tem que gastar 42 milhões com o Danilo? Eu sei que a resposta da maioria de vocês vai ser não, né? Mas deixa o seu comentário aí, beleza? O que você acha disso. E mais uma vez divulgando aí o canal do nosso amigo Donatio, Dividida. Vou deixar o comentário aqui nos comentários. O link. E também vou colocar aqui em cima da minha cara aqui. Você clica lá e se inscreve lá também. Beleza? Grande abraço. A qualquer momento estamos de volta para mais informações. Não esquece do like, hein? Vamos lá. Like agora. Deixa o like. Valeu. Grande abraço. A qualquer momento estamos de volta. Até a próxima.